Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal, vídeo de aprovados do mês, então vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu testei esse mês e que eu aprovei, com certeza compro de novo, vou indicar pra vocês. Sabe que eu tô sempre provando bastante produto, compro bastante produto diferente, então achei muito interessante trazer aqui pra vocês os meus preferidos. E mês que vem tem mais, eu sempre tô comprando produto, gente, sempre tô testando produto. E se vocês deixarem bastante like, também vou trazer um vídeo de reprovados do mês, que são aqueles produtos que eu comprei e testei, mas não aprovei, não gostei nem um pouco. Então antes de mais nada, já me segue aqui no meu Instagram e no meu TikTok, que eu tô passando aqui na tela, que lá nas minhas redes sociais eu tô bem mais presente com vocês, converso com vocês por lá, abre uma caixinha de perguntas e tô várias diquinhas de produtos também, só que em tempo real. Então já vai lá me seguir. E se você não é inscrito no canal, é claro, se inscreve aqui embaixo, porque o canal tá crescendo muito rápido, eu tô muito feliz. E agora, sem mais enrolação, vamos descobrir os meus produtinhos preferidos do mês de agosto e de setembro. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, que é sem dúvidas, eu acho que é uma das minhas preferidas, que foi um dos investimentos que eu acho que valeu mais a pena que eu fiz esse mês, que foi esse secador aqui da Filco. Comprei um secador porque nos últimos vídeos vocês viam que eu usava uma escova secadora da Filco também. E eu sempre recomendei muito pra vocês, sempre falei que eu gostava, enfim, eu gostava muito, só que aí com o tempo de uso eu fui observando algumas coisas. Eu observei que a minha raiz, ela ficava sempre úmida, então acabava que ficava mais alta, né, porque ela secava naturalmente. Meu cabelo, ele não ficava cheiroso por muito tempo. E aí eu fui observando que era a escova secadora. Eu não sei, gente, se é só comigo, não sei, assim, enfim. Aí eu pesquisei bastante, gente, vi várias resenhas e comprei esse daqui da Filco, que é o Diamond Infrared. Gente, ele tem uma tecnologia que tem uma luz infravermelha aqui dentro, seca o cabelo, os fios de dentro pra fora. Isso faz com que ele fique mais lisinho e diminua os frizz. E aí ela também tem a tecnologia Turmaline Young, que serve pra deixar o cabelo mais solto, mais brilhoso, sabe, aquele cabelo com aspecto mais hidratado. Gente, ele é de 2.000 watts, ele é super bonito, né, esteticamente. Ele é maravilhoso, ele é muito bom mesmo, não me arrependi nem um pouquinho. Comprei ele no site das Casas Bahia e paguei nele R$159,90. Agora eu vou dar uma dica, dica de ouro pra vocês. Então já pega o papel e a caneta e anota aí. E hoje eu vou indicar pra vocês o site Cuponomia. Pra quem não conhece o site Cuponomia, é um site de cupom de desconto e cashback também. Lá você encontra cupom de desconto pra mais de 2.000 lojas espalhadas por todo mundo. Então assim, pra quem gosta de compra online, gente, só se joga, porque é muito cupom de desconto e vale muito a pena. Mas o que é cashback, Laura? Gente, cashback nada mais é do que o seu dinheiro de volta pra você. Sim, seu dinheiro de volta, assim, diretamente pra você. E mais, gente, quando você atinge 20 reais lá no Cuponomia, você já pode transferir esse dinheiro direto pra sua conta, sem pagar taxa nenhuma, taxa de banco, nenhuma taxa. Ou você também pode deixar acumular por quanto tempo você quiser. E como eu sou legal e eu sei que vocês me amam, eu vou disponibilizar pra vocês um link aqui na descrição. Se você se cadastrar usando esse link que eu deixei aqui na descrição, você já vai automaticamente iniciar com 5 reais. E aí é só você acumular mais um pouquinho que você já consegue atingir os 20 reais, gente. Maravilhoso, né? O mais legal, gente, quem gostou desse secador, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. E lá na Cuponomia você consegue cupom de desconto de até 20% pra comprar nas Casas Bahia. Então não parte tempo, gente, já corre, clica no link que tá aqui na descrição e já se cadastra no site que você vai amar. E também já baixa o aplicativo que eu vou deixar linkado aqui embaixo também, que fica bem mais fácil fazer a sua compra por lá. Eu vou deixar um vídeo agora passando pra vocês de como que você usa o cashback da Cuponomia no site que você quer comprar o seu produto. Basta você entrar no aplicativo ou no site da Cuponomia depois de ter realizado o seu cadastro, pesquisar pela loja que você quer fazer as compras e selecionar ela. Aí ela vai aparecer esse botão ativar cashback e você clica nele que ele já vai te direcionar direto pro site e vai poder contar com o cashback. Aí você faz suas compras normalmente que depois uma parte volta pra você. Gente, se você gostou do secador e já quer comprar o seu, já garante o seu cupom de desconto e o cashback de volta pra você pelo site da Cuponomia. Vamos seguir na linha de cabelo e falar de shampoo. O melhor shampoo que eu já provei na minha vida. Esse shampoo aqui que é o da Eucerb de ácido hialurônico. Ele é um shampoo de hidrohalurônico, ele é um hidrapreenchedor, preenche o cabelo com hidratação profunda. E os leves e soltos, pra cabelos desidratados. Gente, é muito bom, sem contar que ele também é super cheiroso. Uma coisa que eu notei no meu cabelo. Geralmente eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. E daí no dia que eu vou lavar meu cabelo ele já não tá mais com aspecto tão bonito e também já não tá tão cheiroso. Com esse shampoo é que eu consigo ficar até dois dias sem lavar o cabelo. O meu cabelo fica parecendo que eu acabei de lavar. Ele fica soltinho, brilhoso e muito cheiroso. Então assim, não sei o que que rola aqui dentro. Não sei o que que a Eucerb fez nesse shampoo. Mas ele deixa o meu cabelo limpo por mais tempo. É assim, surreal gente. Eu amei muito. E como já fiz eu vou comprar mais. O meu inclusive já tá no final, pedindo socorro. Ainda em shampoo, gente. Esse daqui também mostrei pra vocês. Ele não é um shampoo tão barato, mas é um shampoo assim, que vale cada centavo. Que é esse daqui da OGX de argã, de óleo de argã. Gente, esse shampoo, ele é assim, perfeito. Ele é maravilhoso. Pra mim não tem nenhum ponto negativo. Desde o cheiro até o que ele faz no cabelo. É surreal. Ele é muito bom mesmo. Ele durou uns dois meses por aí. E assim, é claro que eu não uso todos os dias. Eu acho que durou até mais que dois meses. Ele dura muito tempo. Porque você coloca só um pouquinho, ele já... Ai gente, é muito bom. Tem só mais um dedo aqui. Não achei mais pra comprar dele aqui na cidade. E assim, eu tô com o coração partido. Mas é muito bom. Então, com certeza, assim que eu acabar com esse aqui, eu já vou comprar outro. Agora em máscara de tratamento. É outra que vocês já estão cansadas de eu falar aqui no canal. Mas gente, sério. Essa daqui vale a pena. Tudo que eu falo aqui. Tudo que eu faço por ela. Eu estou saudando essa máscara. Eu tô saudando a mandioca. Essa daqui é a máscara da Sunline. Meu liso. Fios leves e soltos. É uma máscara de hidratação. Super hidratação. Óleo de coco. Mais provitamina B5. Pra cabelos serem secados, com frizz e sem vida. Gente, essa daqui é maravilhosa. Ela faz milagre. Eu não misturo com nada. Eu passo no meu cabelo no banho. Deixo aqui por uns 3 a 5 minutos e tiro. Depois passo o condicionador. Bem consistente. Dura muito tempo. Mas daqui já durou uns 3 meses pra mais. Vale cada centavo pago nessa máscara. Já vou comprar outra. E agora, gente, esse protetor térmico. Que foi uma indicação de vocês, inclusive. Eu não tava usando protetor térmico. E aí vocês comentaram no vídeo. Sua maluca. Como assim você não tá usando protetor térmico? Fui lá e comprei um protetor térmico. E eu comprei esse daqui da Bio-Extratos. Viciei em protetor térmico, tá, gente? Já tem uma coleção. Mas esse aqui tem o meu coração. Por isso que ele tá aqui no vídeo. Ele promete uma escova duradoura. Liso, sem química. E brilho intenso. Ele é um spray pré-escova, né? Antifreeze termoprotetor condicionante, gente. E é mais liso. Eu vou falar, assim, o que eu noto no meu cabelo? Eu noto que o meu cabelo fica bem brilhoso. E bem lisinho também, sabe? Fica aquele cabelo... Não fica aquele cabelo pesado. Ele fica bem solto e liso, sabe? Ah, é perfeito, gente. Quando eu comprei eu achei caro. Porque pelo tamanho, né? Tipo, minúsculo. Eu paguei R$26,90. Mas agora eu sei que vale cada centavo. Porque é muito bom mesmo. E não usa muito, tá? Ele é bem líquido. E aí você só dá umas espirradinhas no cabelo e já tá ótimo. Agora vamos pro corpo. Começando pelo sabonete. Esse daqui também já mostrei em alguns dos fadeiros aqui do canal. Eu amo. Que é esse sabonete da Love Beauty End Planet. O preferido é esse daqui de manteiga de murumuru e rosas. Gente, ele é um sabonete líquido pra mãos e corpo. E ele promete um cuidado hidratante. Esse daqui, gente. Eu amo ele, assim, com unhas e dentes. Já testei todas as outras fragrâncias desse sabonete aqui. E esse de rosas, pra mim, é o meu preferido. Hidrata muito a pele. A Retire é maravilhosa. Só recomendo que vocês testem. Um potinho dele dura mais ou menos um mês, mês e meio, pra mim. E ele é R$12,90. Então acaba compensando bastante. E por último, dessa seção de banho, mas não menos importante. Essa daqui, que tem o meu coração. É uma coisa que eu nunca tinha testado. Pra mim, é uma coisa nova. E que eu gostei demais. É essa geléia de banho. O Vordigai é uma loja aqui da minha cidade. É produção própria deles. Eles mesmos produzem, enfim. É uma loja tipo Granado. Só que só tem aqui na minha cidade mesmo. Eu vou deixar o índice deles aqui na tela. Caso você queira comprar. Eles também vendem pela internet. Não tem problema nenhum. É claro que se você comprar pelo meu vídeo. Faz favor de avisar. Ó, vim pela Laura Grantão. Eu gostei demais. Porque deixa... Como é o que você passa por último. Então fica esse cheirinho de morango. O cheiro, ele fixa, assim, no corpo. É muito bom. E a pele fica bem macia. Parece que você passou... Ai, não sei. A gente fica super macia a pele. Nossa, e sem contar que eu queria que desse pra vocês sentirem o cheiro disso aqui. É muito cheiroso. É surreal, assim. Muito bom. Não uso todos os dias. Uma vez na semana. Geralmente quando eu faço, eu padei. Mas... Mais que aprovado. Esse daqui tá... Sensacional. E agora, seguindo nessa linha de corpo, gente. Vamos pro hidratante. Que é uma coisa que eu amo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em hidratante. Que é da Nivea. Que é o Nivea Soft Milk. 48 horas de hidratação. Gente, paguei R$9,90. Então, tipo, achei super baratinho. Não dei nada pra ele. Isso para qualquer um, gente. Esse hidratante quer vida. Ele é tudo. Perfeito. O que ele... Você passa na pele... A pele fica precisando de uma pele de neném. E não fica peguenta. A pele fica sequinha. É assim. É surreal, gente. Inclusive o meu já tá acabando. Com certeza já vou comprar o outro. Ele é maravilhoso. Agora vamos falar a minha língua, gente. Vamos falar de cheiro. Pensando por esse Body Splash aqui da Vitória Secrets. É um que eu já uso há muito tempo. Pra quem gosta de coisa doce, tá? Porque ele é assim... Doce, assim, de arder o queixo. Eu saio do banho, geralmente eu passo hidratante. Aí eu passo um Body Splash. Aí eu coloco minha roupa, me arrumo, enfim. Eu passo Body Splash no corpo inteiro, tá, gente? Eu sou dessas. Antes de sair, eu já passo o perfume. Não é aquela coisa que mistura o cheiro, sabe? Com outras coisas. Ele fica ali só na onde você passou. E é muito bom, gente. Sério. Eu, como uma boa TikToker, fui influenciada pelo TikToker a comprar o Florata Red por ser muito parecido com o da Carolina Herrera, o Good Girl. O Good Girl é um perfume que já é um pouquinho mais de tempo. Sem dúvida nenhuma, eu vou comprar ele, sabe? É que eu tô muito sem tempo ultimamente. Eu não consegui comprar ele. Então, eu comprei o Florata Red. A fixação desse perfume aqui, se eu passar ele aqui nessa roupa, eu tenho que pôr pra lavar. Porque se eu for usar de novo, eu não posso usar com outro perfume. Tem que ser com ele. Eu vou guardar no guarda-roupa e eu for usar de novo a roupa, o cheiro vai tá aqui na roupa. Ele pega muito bem. Não sei se é porque ele é forte, mas a fixação dele é maravilhosa. Então, esse perfume aqui tá além do aprovado. Ele tá assim, Mr. Megamente aprovado. Esse aqui é top demais. E agora a pele, gente. Uma coisa que a gente ama. Vocês sabem que eu sou apaixonada. E se tem uma coisa que eu testo o produto todo mês é um novo, um diferente ou não. São vários, é de pele. Todo mês eu tô testando o produto. Vou começar por esse, que é um assim, que não é nem desse mês. Ele é o favorito realmente da minha vida. Esse aqui é uma coisa que desde 2015, quando começou o canal, não abandono. É um tônico de stringente da Clear Skin. Ele é um tônico com aloe vera e extrato de camomila. É pra uso diário. Ele tem uma tecnologia que acalma a pele. Ele limpa a pele sem deixar ela ressecada. Tira a oleosidade, enfim, sabe? Aqueles dias muito quentes. Se você quer passar uma coisa que você sinta que sua pele tá limpa. É isso daqui que você passa. Sério, é maravilhoso. Esse tônico aqui da Clear Skin. E ainda na Clear Skin, gente, da Avon, eu tenho esse daqui que eu vou colocar pra vocês. Uma gelatina que combate espinha. Uma máscara refrescante. Eu passo ela geralmente quando eu tô com a minha pele com alguma espinha, ou enfim, alguma coisinha assim. Aí eu passo umas duas vezes, assim. E daí a minha espinha, rapidinho, ela já seca. Ela tem uma textura gelatinosa. Parece uma argila quando seca no rosto. E fica muito bom. E agora por último, mas não menos importante, gente. Tem essa Lift Mask da Ruby Rose. Eu já tinha muita vontade de testar ela. Ela é uma máscara ultra hidratante da Ruby Rose, que é a Lift Mask, uma Ice Rose. Ela é uma máscara rosê. E olha só, gente, como que ela é. Ela é muito maravilhosa. Sem contar que é super cheirosa. Rende demais, tá? O que ela deixa na pele é surreal. A pele fica hidratada, literalmente. Aquele hidratado, sem estar oleoso, sabe? Fica brilhosa. Fica maravilhosa. Perfeita. Essa máscara aqui, ela tá mais do que aprovada também. Ela tá hiper mega master aprovada. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo. E me segue nas minhas redes sociais também, que estão passando aqui na tela. Por lá eu tô bem mais presente no meu dia a dia. E posto várias dicas pra vocês em tempo real. Então já corre lá e me segue. Se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like pra eu saber que vocês gostam. E deixa aqui nos comentários pra mim, se você quer que eu traga o reprovados do mês. Eu sou sincera. Se eu não gosto, eu falo. Eu meto a boca. Então se você quiser ver, já deixa aqui nos comentários pra mim. E é isso, gente. Um beijão grande. Até o próximo vídeo. E tchau.